Música Boa tarde pessoal, sejam bem vindos aqui a nossa República XT Todos os domingos às 3 horas da tarde, vocês aqui ou nós na sua casa Tanto faz, vice-versa, sejam bem vindos, pode chegar como o Le Ferreirinha está aqui para fazer uma homenagem para o Vando O homem da calçola de ouro, aquilo é que era o homem Também vai fazer uma homenagem para o Whitney Houston Com uma mensagem de paz, de alegria, uma mensagem musical De amor De amor Como hoje é domingo de carnaval, nós fizemos uma matéria com Os Alegrões Ei! Oi, ai, ai, bloco de carnaval do Ribeirão Preto Os Alegrões, vamos lá, conferimos Tudo de pertinho Muita alegria, muita folia, muita cachaça Muita pessoa, pessoas bonitas Pessoas idosas, pessoas novinhas Tinha de tudo Jovem, adulto, criança, terceira idade Todo mundo brincando na rua, sem violência Uma maravilha Aquele carnaval de anteontem De tempos atrás Vamos ver então essa linda homenagem que Le Ferreirovski fez para Vando El de Sudam Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca me beija na boca Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Eu sou paixão 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 Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija uma boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija uma boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija uma boca, me ama no chão E aí pessoal, gostaram da performance de Lê Ferreirinha fazendo uma homenagem para Vandoca? Mas tá bem que eles não podem responder Podem, vocês podem responder para o e-mail Mandem o e-mail para republicachist.com E fale, comentem, xingue Agora, pode elogiar também Pode elogiar, pode dar sugestões de pauta Olha, eu conheço um cara, um tio louco Que ele faz danças assim, como mímico e tal A gente vai lá e confere Como vocês viram aqui de Lê Ferreirinha O nosso mímico O que é mímico? Não, na verdade é retardado mesmo É problema com as cabeças Bom, vamos ver agora então a matéria que vai ter os alegrões Vamos ver os alegrões? Com muita alegria? Com muita... Aê, tá rei, tá rei, tá rei Tá, tá Música 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 Compel, atendendo o mercado de Ribeirão e região há 24 anos com uma grande variedade de produtos, bom preço e excelente qualidade, com atendentes altamente qualificados para te oferecer o que há de melhor em... Música Música cá estamos de volta já votou estamos cá de volta gostaram os alegrões hoje domingo hoje os alegrões sai da praça 7 de setembro rumo a esplanada do teatro do pedro a quatro horas da tarde vocês agora são exatas 3 e meia você dá tempo você pode sair e lá pra praça 7 de setembro pegar o bloco dos alegrões rumo a praça esplanada do teatro dom pedro vamos ficar agora com o próximo bloco que vai estar muito bonitinho é homenagem do lefe robson próximo bloco agora o lefe linha vai fazer homenagem para o etner housing whitney hilton vamos lá o 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 Memórias That is all I'm taking With me So goodbye Please Don't cry We both know I'm not what you You need And I We'll always Love you We'll always Love you I hope Life treats you Kind And I hope You have all you Dreamed of And I wish you Joy And happiness But above all this I wish you Love And I And I I will always Love you 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 Love you I will always Love you 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 Darling I love you I will always Always Love you Love you Love you Muito bem pessoal Estamos aqui Findando nosso programa Aqui Chas Também nosso programa De carnaval Ah Tá E Foi muito bom Estar com vocês Com o Lê Ferreirinha E Voltem todos os domingos Aqui às 3 horas da tarde Mandem e-mail Acessem o meu YouTube Liga pro Ferreirinha Quem quiser te contratar Como é que faz? 16 930 027802 Falar com Migo Migo E também Quem quiser ligar Para a República X Ou manda um e-mail Estamos em contato Aqui Com o Lê Ferreirinha 3021 7718 Vocês podem também Entrar em contato Porque a gente Passa trote Passa uma curiosidade Do carnaval Você sabe Algum? Não O carnaval Não é uma festa Genuinamente brasileira Sim Isso vem da Da Itália De Roma Lógico Uma festa vitoriana Uma coisa que vem lá A tradição A tradição é da impéria Na verdade Importada Festa genuinamente brasileira Mesmo É a festa do boi De país Mas ninguém conhece Essa mesmo Ninguém sabe E a catia É Não, mas a festa do boi É maior Uma festa semelhante Ao carnaval E é genuinamente brasileira Porque o mito É brasileiro O folcló Onde que é isso? Parintins Parintins Quem é conhece? Festa do boi Festa do boi No avô No caprichoso garantido Ah, os vermelhos e azul Isso Vermelho e branco Preto e vermelho Boro garantido Azul e vermelho Essas coisas Cheio de tudo Mas fazer o que? Muito bonito Bom, então tá Vamos terminando aqui O nosso programa Um beijo no coração Calcinhas de montão Para vocês E até domingo que vem Um último recado Gente Cuidado com esse negócio De banheiro Por favor de Deus Vocês assistiram O filme da permaneção Vocês estão vendo O caso da Regina Reusta O grito O grito Nossa O cargote E outra coisa também Você que tá no carnaval Se for dirigir Não beba Se for beber Me chama Tchau É Tchau Tchau